Leumo Marinho é um município do estado do Rio Grande do Norte. É um município brasileiro do estado do Rio Grande do Norte. De acordo com o censo realizado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano 2010, sua população é de 12.188 habitantes e sua taxa de urbanização é de 12,7%, o que lhe classifica como o município menos urbanizado do estado. E o Mo Marinho é também o segundo maior produtor de abacaxi do estado do Rio Grande do Norte, atrás apenas de touros, e o 15º do país. A seguir sua bandeira e descrição vexilológica.